O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambari Olá, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo neste momento estejam inundando a sua vida para que você, como a doce Virgem Maria, possa proclamar Deus realiza maravilhas. Sim, Nossa Senhora dos Prazeres, hoje novamente recolhe os nossos pedidos para apresentá-los ao seu Filho Jesus Misericordioso e assim nos alcançar do céu as graças que nós necessitamos como vemos aqui no testemunho de Ana Lanzoni de São Pedro, São Paulo. A irmã de 95 anos sentia muita falta de ar, precisando usar tubo de oxigênio. Tomando a água benta e acompanhando o nosso programa, a cada dia ela está melhorando mais e mais. Você também tem um testemunho? Escreva-nos, mande-nos o seu testemunho. É fácil. Escreva para Padre Alberto, Caixa Apostal 32, CEP 06850, traço 970 e Tercerica da Serra, São Paulo ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em pedido de oração, você diz, este é o meu testemunho. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Estou esperando a sua visita. São Pio de Pietraltina diz, Tenha Jesus Cristo em seu coração e todas as cruzes do mundo parecerão rosas. Com estas palavras, rezemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Quem já não se sentiu decepcionado consigo, com familiares, amigos ou tantas outras circunstâncias da vida? E aí surge a pergunta, será que vale a pena? A decepção nos faz enxergar a vida com o olhar do pessimismo, com o perigo de tirar de nós toda a iniciativa para reagir de modo positivo. Na parábola da figueira, nós temos o remédio de Jesus para não deixar a decepção vencer. O dono da plantação manda o agricultor cortá-la fora, mas este diz ao patrão como nós lemos em Lucas 13, 8. Senhor, deixe-a ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei a tubo. Este é o retrato do nosso maravilhoso Deus. Ele nunca desiste de nós, sempre nos dá uma nova chance. Esta certeza do amor misericordioso de Deus tem que estar gravado em nosso coração. Sim, Deus é paciente, nunca desiste. E ao mesmo tempo, somos desafiados a deixar Deus trabalhar em nosso coração para que possamos, com o seu auxílio, vencer todas as decepções. Não se deixe dominar pela impressão de que não existe mais saída ou que todos os esforços vão dar em nada ou que as coisas são assim e basta. Não, isso não é verdade. Nestas horas, diga a si mesmo, tenho que me apoiar em Deus e você verá, ele cercará a sua vida com a proteção dos anjos. Creia e confie na bondade de Deus. No final do programa, eu estarei orando por você e abençoando a água. O poder da palavra, frases que transformam vidas é o novo livro do Padre Alberto Gambarini. Neste livro, você encontrará frases para combater os pensamentos negativos que estragam o nosso dia. O poder da palavra, frases que transformam vidas do Padre Alberto Gambarini dará a você um meio simples para reencontrar a paz interior com a força da fé. Você o encontra nas melhores livrarias católicas ou pelo telefone 0-11-4667-4353 de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas ou em nosso site www.encontrocomcristo.org.br E você sabe, adquirindo os livros do Padre Alberto, você colabora com a nossa obra. Em tempo de crise, mensagens como o do programa Encontro com Cristo são importantes para ajudar você todos os dias a dizer Eu sou um guerreiro com Jesus. Por isso, ajude a manter no ar o programa Encontro com Cristo com quanto você puder. Você já colabora? Muito obrigado! Seja fiel! Você ainda não colabora? Vamos nos associar! Entre no nosso site, faça a sua ficha de inscrição ou telefone de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0-11-4667-4353 ou depositando neste banco. Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú e faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Abenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Nesta oração diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Junto com os seus pedidos de oração Vamos suplicar a bênção para a sua casa Estabeleça um ponto de contato Voltando a sua mão para a televisão Oremos Jesus misericordioso Fazei entrar nesta casa A vossa bênção e a vossa paz Afaste-se deste lugar Toda a maldade dos demônios E venham os anjos de luz Desapareça toda a desordem maligna Brigas, doenças, vícios e falta de alimentos E seja confirmada a prosperidade Amém E agora entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Com o privilégio de entrar espiritualmente Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que você virá visitar Vamos juntos agora Pedir a bênção da água Que você irá hoje usar Para aspergir a sua casa E pedir que se afaste todo o mal Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Abençoa esta água Para que onde ela for aspergida Possa-se afastar-se Existir toda briga Toda desunião Toda contaminação maligna E venha a tua paz E a tua benção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Muitas pessoas pediram E agora você pode Adquirir O DVD Nos Passos de Jesus Com os programas Sobre a Terra Santa Você terá a experiência De visitar os principais lugares Onde Jesus Nasceu Pregou Fez milagres Morreu E ressuscitou São três horas de bênçãos Em um DVD Inesquecível Adquira Ligando de segunda Às sexta-feira Das oito às dezoito horas Para Zero Operadora Onze Quatro Meia Meia Sete Quatro Três Cinco Três Quatro Meia Meia Sete Quatro Três Cinco Três Ou entre no meu site www.encontrocomcristo.org.br Nos Passos de Jesus Bençãos para a sua vida Aleluia O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini